Oi? Eu dei derrama nos dois joelhos, estou aqui pela misericórdia de Deus. É, quanto tempo? Dois anos. Dois anos? O que a senhora faz e dói? Dói direto? Direto, dois anos só. Tem que tomar remédios? Eu já nem estou tomando mais remédio, porque eu já gastei três mil. Meu Deus. E não consegui... Já gastou três mil. Não, perdi meu trabalho. Nada resolveu. Perdi meu trabalho, estou com um ano que eu estou desempregada, e estou aqui pela misericórdia de Deus. Aí agora, de onde a senhora está aí, está doendo? Demais, o braço, quebrei o braço, no topo que eu tomei. Foi que eu caí no trabalho. A senhora crê no milagre? Para me subir a escada ali, para me subir, para eu chegar na igreja. Foi com muita luta. Está doendo aí agora? Muito. É, sobe aqui no altar, por favor. A senhora já está participando dessa campanha já? Já? Então sobe. Olha a luta. Veja a dificuldade para subir no altar. Pastor, como é que é esse negócio? O senhor ora? A pessoa já tem tanto tempo com a enfermidade. E aí? Irmãozinho, eu acredito no Deus que eu sirvo. Amém, gente? Se ele quiser, ele faz na hora. Você tem que ter um tempo como o Namã, que mergulhou sete vezes no Rio Jordão. Então, ele poderia falar assim, Namã, poderia falar assim com o profeta Eliseu, fala com o Namã, o primeiro mergulho vai ser curado. Mas ele falou com o profeta para orientar o servo e para dizer a Namã, para mergulhar sete vezes no Rio Jordão. Então, Deus faz da maneira dele, não da nossa. Mas eu creio no milagre. Qual é o seu nome, minha querida? Iraci. Iraci. A senhora falou que já gastou uns três mil com remédio. Já. Eu tenho uma caixa de remédio lá em casa. Eu fui em dez ortopedistas. Nada resolveu? Não, nada. Eu já nem tomo remédio mais porque meu estômago não aceita mais. A senhora teve um problema nos joelhos? Eu dei derramo nos dois joelhos, no tomo que eu caí, quebrei o braço. Agora aí está doendo? Demais. É dia e noite, dia e noite. A senhora consegue ajoelhar? Hã? Não consigo, não. Não consigo. Não, tem dois anos que eu não me ajoelho na igreja porque eu não consigo. Se eu ajoelho, eu não levanto. Feche seus olhos. Quem está sentado neste momento, por favor, comigo, fique de pé. Estenda as mãos para cá. Pega o óleo da unção para mim, pastora Masvi, por favor. Pega o óleo da unção. Deus poderoso de Israel está aqui neste lugar. Aleluia. Juntamente com esse óleo. Vou nem pegar o lenço ali, não. Ó. Bom suor. Levanta, por favor, até o joelho. Levanta a calça dela, até o joelho, pastora Masi. Também vá lá, hein, irmã. Por favor. Dói muito, né, irmã? Feche os seus olhos, minha filha. Feche os olhos. Meu Deus, meu Deus, em nome do Senhor Jesus. Eu unjo o joelho da Tua filha, que já se encontra em lágrimas. Já gastou mais de três mil reais com remédios. E nada resolveu. E nada resolveu. Oh, Deus, este derrame no seu joelho. Oh, meu Pai, toca com o Teu poder. Se for preciso, faz a cirurgia invisível. Mas que ela seja curada. Arranca toda a dor. Arranca toda a enfermidade. E mata agora. Mata. Mata e te derrame agora. Mata e te derrame agora. 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 Vai tocando, Senhor. Vai tocando, Senhor. Vai tocando, Senhor. Em nome de Jesus. Agora. Mata e te derrame agora. Mata e te derrame agora. Em nome de Jesus 1. Mata a enfermidade e te derrame agora. Em nome de Jesus 2. Mata toda a enfermidade e te derrame agora. Mata toda a enfermidade e te derrame agora. Em nome de Jesus 3. Mata toda a enfermidade e te derrame agora. Em nome de Jesus 4. Quem crer vai dando glória. Mata a enfermidade e te derrame agora. de Jesus cinco, mata a dor e tira a enfermidade, em nome de Jesus seis, mata toda a dor e tira toda a enfermidade, em nome de Jesus sete, curado em nome de Jesus, amém irmã? amém, diga graças a Deus, levanta as mãos, muito obrigado, agora andem no altar, pode andar, anda no altar, anda irmã, anda irmã, anda, isso, ora canta a labastura, canta a labaz, bata mais palmas e dá glória, a igreja, quem está sentado, fica de pé, exalta, magnifica, exalta o nosso Deus, ora canta a labastura, canta a labaz, ela não ajoelhava, está ajoelhada no altar, a igreja, glorifica o Senhor, isso, mais palmas, mais palmas, oh, rianda a labastura e canta a labaz, oh, não tem como explicar o milagre de Deus, não tem como explicar os milagres de Deus, Ele está aqui, meu Deus, meu Deus, o que é que o Senhor está sentindo, minha irmã? é uma felicidade que não tem como, a senhora não conseguia fazer isso aí, nunca, dois, dois anos que eu não ajoelho, dois anos que não ajoelho, dois anos, dois anos, levanta aí agora, vamos ver, não passou na más, deixa ela levantar, orá canta a labaz, bata mais palmas, bata mais palmas e diga glória, oh, meu Deus, meu Deus, Ele é maravilhoso, faz assim, meu irmão, faz assim, desce lá, vai lá, desce lá, por favor, desce lá, estou na fé, olha o andar da mulher, olha o andar, aleluia, esse é o nosso Deus, pastor Sávio, esse é o nosso Deus, irmão Geraldine, esse é o nosso Deus, pastor Namás, vem, olha aí, ela estava empurrada ali, e agora, irmão, e aí? não estou sentindo dor não, pastor, sumiu? sumiu, eu fui curada, eu saí de casa hoje, determinando que eu ia entrar naquela porta, eu ia sair curada, a senhora falou assim com Deus, a senhora falou com Ele, fala do mesmo jeito que a senhora falou com Deus, eu falei Deus, o que eu vi, pastor Fama Rion, orando para uma mulher, com o mesmo problema que eu, falei hoje, eu vou naquela igreja, Deus, na hora que eu entrar naquela porta, eu quero sair curada, em nome de Jesus, amei, está curada, dá uma brastela, pastor Namás, aplauda Senhor irmãos, esse é o nosso Deus, é o Deus que eu creio, amém?